Olá, meus amores, passando aqui rapidinho para falar com vocês sobre liberdade. É, hoje eu acordei muito cedo e vim aqui, aqui para o meu jardim que eu amo, vocês sabem que vocês me seguem, vocês sabem que é o meu lugar predileto aqui nessa casa. Então, fiquei aqui contemplando umas orquídeas novas que nasceram, minha mini florestinha, como eu digo, falando com alguns amigos, vendo, lendo, né, os portais aqui de notícias, coisas terríveis acontecendo, e aí, para falar de liberdade, eu falei, deixa eu exercer a minha liberdade enquanto eu posso, o que foi exercer a minha liberdade? Foi desmarcar compromissos, desmarquei, fiquei desanimada, não quis, não quis ir para a rua, não quis falar de trabalho com ninguém, desmarquei. São dez e meia da manhã e a minha funcionária não chegou ainda, e eu liguei para ela e perguntei, Vera, o que houve? E ela me disse, é, a Gardenia está em guerra, e aí a gente teve que descer do ônibus e pegar uma outra condução para dar uma volta terrível, e por isso eu me atrasei. O Lula revogou a história das armas lá, né, e a gente sabe muito bem que para ter uma arma dentro de casa para se defender, ou até para ter, né, não só a posse, mas o porte, requer toda uma burocracia, todo mundo sabe disso, não vende arma igual se vende no McDonald's, né, entra ali no McDonald's e pede um sanduíche, não é assim, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas o que não está tudo bem é o cidadão não ter o direito de ter um carro blindado. Como que o governo paralisa a indústria da blindagem? Num país violento como o Brasil, o Brasil está no ranking dos países que mais tem carros blindados, sim, eu moro no Rio de Janeiro, isso aqui é um estado violento, ah, Antônia, mas você está fazendo propaganda negativa do seu estado, não, é um fato e contra fatos não há argumentos, a violência no Rio de Janeiro só cresce. Qual é o propósito de um governo paralisar a indústria da blindagem? Não faz o menor sentido isso, revoga o fato do cidadão poder ter uma arma em casa para se defender e ainda proíbe a indústria da blindagem. Então, aqui, terminando essa manhã reflexiva, ainda para concluir esse assunto liberdade, senhor presidente, o que o senhor pretende fazer com esse país? Os seus seguranças andam desarmados? Os carros que o senhor, que lhe conduz, não são blindados? O carro da sua esposa, o carro da sua base, dos senadores, dos deputados, dos seus amigos, não são blindados? No que o senhor pretende transformar esse país, senhor presidente? Menos de dois meses de governo, a gente, o cenário caótico, ares de desespero, todas as vertentes, 60 milhões de pessoas, não foi, que votaram no senhor? Essas pessoas merecem passar por isso? É a pergunta...